Aqui no Shalom Catete, na zona sul do Rio de Janeiro, as intenções da adoração perpétua durante toda essa semana estão voltadas para a Jornada Mundial da Juventude, uma forma dos jovens que ficaram se unirem àqueles que estão no Panamá. Na comunidade nós temos a adoração perpétua aqui na 24 horas, então já é um costume muito grande da comunidade, a intercessão por toda a igreja, por toda a humanidade e sobretudo nesse tempo da jornada nós estamos vivendo um período maior de intercessão, já que temos muitos irmãos da comunidade e muitos outros jovens que estão vivendo lá, estão realmente com o Papa e com toda a juventude do mundo. Nós também nos sentimos perto lá, nos sentimos presentes também quando nos unimos em oração com eles. No momento de intercessão a gente realmente inclina o nosso coração junto com o Papa, aqueles jovens que estão lá na comunidade do Shalom e é uma grande alegria mesmo nos unir em oração e realmente sentir todo o carisma, tudo que é transbordado lá na jornada do Panamá. Padre Rômulo dos Anjos explica que todos devem se sentir parte da jornada. O Papa está reunido com jovens do mundo inteiro, então isso significa que os jovens do mundo inteiro estão presentes na jornada mundial da juventude. Por quê? Porque toda a ação da igreja, que é o corpo de Cristo, ela toca a igreja na sua universalidade ou na sua catolicidade. Então, nós não estamos presentes fisicamente, mas nós podemos estar presentes espiritualmente na jornada mundial da juventude. O chileno Francisco Garrido conta que teve a vida transformada através da JMJ de 2013, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. No ano seguinte ele ingressou na comunidade Shalom do Chile. Em 2018 veio a emissão para o Rio e no próximo sábado segue para a Fortaleza, onde a comunidade foi fundada. Depois da jornada eu sentia uma mudança em mim, de poder viver a alegria de Deus, através do que eu estava vivendo já nesse momento, mas viver ainda mais, viver ainda mais na graça de poder transmitir essa alegria para os jovens. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.